Começa hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe e os caminhoneiros estão entre o público-alvo. A gente conversa agora com a repórter Luciana Colares de Holanda, que está em uma das saídas de Brasília e traz as informações pra gente de lá. Oi Lu, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. A vacinação, além dos caminhoneiros, inclui nesta fase motoristas de transporte coletivo, trabalhadores portuários, povos indígenas, profissionais de segurança e salvamento, doentes crônicos e funcionários do sistema prisional. A campanha começou no dia 23 de março e vai até 22 de maio. E a meta do governo federal é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos. Lembrando que o dia D de mobilização é o dia 9 de maio, um sábado, onde todos esses grupos vão poder se vacinar. E olha, a gente recebeu um depoimento de um caminhoneiro lá de São Paulo, é o Márcio Costa. Vamos ver. Falar para os motores de caminhão que é muito importante tomar essa vacina pra prevenir essas gripes aí. E pra gente, principalmente, que somos caminhoneiros que rodamos aí o país inteiro aí, de estado em estado, tomar essa vacina é muito importante. Em segundo lugar, agradecer ao governo federal pela iniciativa. Lembrando que a vacina não imuniza contra o novo coronavírus. Mas é essencial que todo mundo seja imunizado pra ajudar na hora do diagnóstico da Covid-19, já que os sintomas da gripe são muito parecidos com o da doença. Renata. E aí Obrigado.